Se um dia eu disser Se um dia eu te quero, é que eu te quero O dobro, mas tenta imaginar Não sei mentir Meus olhos dizem mais que minha boca Eu vejo que não tem saída Esse seu jeito meio louca Me faz feliz Amor que vai durar pra toda vida Eu não me separo de você, mulher Se um dia eu me quiser Se não pega a cena eu vencer Fico com você, fico com você Se no Barcelona eu vou camisa 10 Me cubri de ouro da cabeça aos pés Meus olhos dizem isso acontecer Fico com você, fico com você O de você, mulher Se não pega a cena eu vencer Se não pega a cena eu vencer Fico com você, fico com você Se não pega a cena eu vencer Se não pega a cena eu vencer Se não pega a cena eu vencer Pode acreditar Se não pega a cena eu vencer Eu te quero, é que eu te quero O dobro, mas tenta imaginar Não sei mentir Meus olhos dizem mais que minha boca Eu vejo que não tem saída Esse seu jeito meio louca Me faz feliz Amor que vai durar Pra toda a vida O de você, mulher Nesse acordeiro se um dia me quiser Se não pega a cena eu vencer Fico com você, fico com você Se no Barcelona eu vou camisa 10 Me cubri de ouro da cabeça aos pés Meus olhos dizem isso acontecer Fico com você, fico com você Não tem jeito Já sou seu Camisa 10 Eu acho que escondidinho é mais gostoso Você é você Mas se liga aí Eu sei Que não era pra gente se envolver Que não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido Não posso evitar É coisa de pé É um lance criminoso Frio na barriga Arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito É coisa de pé É um lance criminoso Frio na barriga Arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito Deixe em off Afinal nosso amor é mais gostoso Proibido escondido em off Só eu e você Perdido em love Deixe em off Afinal nosso amor é mais gostoso em off Proibido escondido em off Só eu e você Vamos fazer assim Aquele beijo Deixe em off Aquele toque Deixe em off Aquela sensação Aquela atração Eu e você É tudo Eu sei Que não era pra gente se envolver Que não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido Não posso evitar É coisa de pé É um lance criminoso Frio na barriga Arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito É coisa de pé É uma coisa louca Aquela coisa boa Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito Deixe em off Afinal nosso amor é mais gostoso em off Proibido escondido em off Só eu e você Perdido em love Deixe em off Afinal nosso amor é mais gostoso em off Proibido escondido em off Só eu e você Perdido em love Deixe em off Aquele beijo Deixe em off Aquele toque Deixe em off Aquela sensação Aquela atração Eu e você Eu e você É tudo em off Afinal nosso amor é mais gostoso em off Portanto Portanto Deixe em off Oh fio Te la toco de primeira voz si queres la agarras Cada jogada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque pongas la barrera, yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar Dando la vuelta, manija, me doy Subiendo al latido de esta vibración Caño, taquito, chilena y tablón El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, me importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, me importa cuál sea el color Y si me pinta la cara, hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena no voy a llorar Se ha terminado el festival En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento y no pienso parar Yo pongo el cuerpo hasta el final En una cancha o en un bar Dando la vuelta, manija, me doy Subiendo al latido de esta vibración Tú en el jueguito y tomas para el gol El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, me importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, me importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, me importa cuál sea el color